Mas eu acho que não é só construir um estádio. Eu tinha dito no programa que a gente faz sobre o possível estádio que eu gostei do Parque Olímpico porque lá a gente podia fazer uma espécie de grande parque de diversões do Flamengo. Um grande parque de entretenimento. E, obviamente, que você precisava ter hotel. Você também não ocuparia o Parque Olímpico inteiro. Mesmo você fazermos algo de grande escala para o Flamengo. Que não seja só o estádio. Isso aí. Então, eu espero que esse terreno possa contemplar também um grande centro de entretenimento com restaurante, com cinema, com hotel. Que é para a galera que vem de fora que já fica ali na experiência. Eu citei até que a Ferrari tem um parque de diversões em Dubai. Mas não tem na Itália, por exemplo. Tem só em Dubai. E, assim, nenhum outro time no mundo criou uma coisa fora do hotel, do restaurante e da loja. Nenhum foi por esse caminho. Nem os americanos transformaram os seus estádios em algo como uma grande Disneylândia. Entendeu? Assim, acho que dá para fazer uma coisa diferente. Inclusive, eu lamento que, neste momento, não seja o Valim Vasconcelos o nosso presidente. Porque, com o Landinho, eu temo do que a gente vai fazer. Aí, a preocupação do Luiz, a preocupação do André. Mas o Valim, quando deu a entrevista para o Bernardo Ramos, disse não tem por que o Flamengo se endividar. Você tem inúmeras formas de fazer. É só você fazer da forma certa, com os parceiros certos. Dá para continuar a levar a vida sem se endividar. E aí, não precisaria afetar o lado esportivo. Não precisaria impedir a contratação de 20 milhões de euros por temporada, que eu sempre defendo aqui. É uma questão de saber fazer. Porque, veja, já se fala em três empresas querendo naming rights. Então, assim, é só você costurar um acordo que seja bom. E aí, vamos lá.